Continuando a resposta sobre a relação entre liderança e a arte de fazer perguntas, não basta fazer a pergunta, é preciso fazer as perguntas certas. Tem líder que diz assim, você não acha melhor ligar para o cliente antes de fechar o relatório? Isso não é pergunta, isso é comando com ponto de interrogação. A pergunta tem que ser capaz de fazer a pessoa pegar seu conhecimento, sua experiência, sua própria opinião, juntar tudo isso, misturar e dali ela tirar uma solução para algo. Qual a sua sugestão? Se eu não estivesse aqui, o que você faria? Qual o plano A? E o B? Se você seguir o plano B, quais são as consequências? Olhe de fora e responda, que variável você não está considerando? Se tivesse uma outra pessoa aqui, que conselho ela te daria? Quais as pessoas envolvidas nessa sua escolha e como você acha que elas vão reagir? E isso é fazer perguntas que realmente promovem reflexão, raciocínio, mudança de perspectiva, aprendizado, autonomia e gera inovação. Esse é o tipo de pergunta que você deve fazer se quiser ser um líder de verdade. Olha lá. E aí E aí E aí